40 anos do maior São João do Mundo, é só ir ao lado do memorial. Lá você tem um shopping partagem, lá de Campina Grande. Marcos Aureli esteve no local e vai contar com riqueza de detalhes pra gente. Traz aqui o São João. Estamos aqui na cidade de Campina Grande, onde vamos conversar com Cleia Cordeiro, que é a criadora do memorial maior São João do Mundo, que está sendo apresentado no shopping partagem, no bairro do Catolé. É um local atrativo para quem visita Campina Grande neste período junino. Já na entrada, vocês observam que tem uma recepção para receber as pessoas aqui de Campina Grande, assim como também os turistas. É importante manter a tradição neste momento, porque Campina Grande é tomada por todos, onde aqui é conhecida como a terra capital do forró. Dona Cléia, como é pra senhora estar à frente deste memorial? É uma emoção, não é? Um material que vem juntando de muitos anos, né? Expus a primeira vez em 2004, e a partir daí só tem crescido o acervo, cada ano recebo mais, e a gente fica muito feliz de ver a visitação, o entusiasmo das pessoas quando chegam aqui, a emoção que eles sentem, né? E rever coisas do passado. São 40 anos de história. Exatamente, sem contar com o período das quadrilhas, né? Nós temos fotografias aqui de quadrilhas comemorando 10 anos em 1979, a quadrilha da floresta. Então, além dos 40 anos contados desde 1983, temos também o período que antecede. Então, tudo isso está contado aqui dentro do memorial. Então, vamos aproveitar e fazer um passeio aqui no memorial, que é importante para que as pessoas que estão nos assistindo vejam a importância deste acervo que aqui tem de tudo, gente. Porque, afinal de contas, como Dona Cléia falou, são 40 anos e nada melhor do que acompanhar e mostrar essas imagens. Nós iniciamos aqui a exposição com os cartazes, né? Antigamente, se faziam os cartazes que anunciavam os artistas que iam se apresentar e que eram muito disputados. E muitas pessoas guardavam de lembranças esses cartazes, né? Em seguida, mostramos também fotos do Parque do Povo de 1986 até 2007 e nos dias atuais, 2014 até 2018. Temos também jornais da época de 1983, 86, 87. São jornais antigos. Claro que o acervo é muito maior, mas não dá para expor todos. Temos também espaços aqui dedicados aos artistas da terra, né? Os pioneiros, e é então aqui onde as pessoas, inclusive, se encontram, visitam os artistas, os filhos, os netos, né? De artistas que já, inclusive, não estão mais conosco, mas que é muito cantado e muito referenciado, como é o caso de Diomedes, o caso de outros artistas que já não estão mais conosco, como o caso de Genival Lacerda. Temos também os folders. O que era folders? Muita gente hoje não conhece, mas antes saía também uma revistinha, que são esses folders. Nós temos aqui de 83 a 2014, foi o último. E então, onde tinha toda a programação do São João, toda. Uma maravilha, viu? Vale a pena. Você olha, chove muito, viu? Em toda a região, chove também na toda a área do Vale do Mamanguá. Para eu conversei agora há pouco o meu amigo Tingo, quero mandar um abraço para ele aí, em marcação, né? Está lá no restaurante do Tingo. Tingo, um abraço, muito obrigado pelo carinho a você, a toda a sua família, a sua esposa, aos netos também. Tingo, meu abraço. Chove muito, viu? Em toda aquela região ali de Baía da Traição, Macação, Rio Tinto, muita chuva por lá. Tingo disse que a situação da estrada, que dá acesso à rodovia até o local da casa dele, está praticamente intransitável, viu? Muita chuva. Então, meu abraço. Um fiozinho desse é você tomar um vinhozinho, dar uma descansada, botar uma roupa em um negocinho tal, etc, né? Aí é bom demais. Vamos falar dos aniversários antes? Vamos falar aqui, olha...